Como é lindo depois da chuva, como é limpo, o chão molhado, que fragrante, que fabuloso, como um banho que lava e perfuma o corpo, como é doce depois do choro, que alívio, a alma leve, a respiração fácil, coração de aço, como um banho que lava e refresca a alma. A quem veja a lama no chão, a quem veja o desespero, a quem torça o nariz e reclame dos estragos e estorfos. Eu vejo as folhas mais verdes, eu sinto o ar mais puro, com mais cheiro de vida, a vida renovada, esperança, uma sobriedade que sobrevém a cada tristeza, a certeza de que somos fortes e capazes de sorrir, a cada instante, por qualquer motivo.